Título deste episódio, Não Tenho. Não fui a tempo, não fui a tempo, não fui a tempo. Bom, malta, esta primeira notícia é um bocadinho nojenta, mas isto tem de ser denunciado para bem das pessoas, por isso, se estão a comer, caros ouvintes, acabem de comer, eu dou-vos algum tempo para isso, eu não quero pôr as pessoas mal-dispostas, eu espero um bocadinho. Mas isto é importante de ser falado. Espera aí, o Zé está a masticar a carcaça, espera aí, estou a ver daqui que ele ainda não termina. Já acabou? Deixa um bocadinho e... Ok. Bom, eu... Não, a Luísa está a ver o sumo ainda, sumo de laranja, deixa só a Luísa terminar aqui. Beba lá isso, também Luísa, o sumo vai sair já a seguir, portanto... Não, mas isto é útil, é útil falar sobre isto, e vocês sabem disto, eu sou todo a favor de corridas, mas sou a favor de corridas no sentido mais simples da palavra corrida, ou seja, corridas que consistam na pessoa, no fundo, fazer o quê? Correr, não é? Mover as pernas com alguma velocidade, só isto, e chega, está bom. Mas agora estão na moda variações másculas de corrida. Há, por exemplo, corridas violentas na lama. E tem havido alguns alertas, por exemplo, o jornal Washington Post, porque isto tem acontecido muito nos Estados Unidos, há uns tempos avisava que fazer corridas duras, que envolvam às tantas chafordar em lama, pode ser problemático porque, diziam eles, há bactérias na lama que, no meio da confusão, os atletas podem acidentalmente comer. Pois bem, no dia 20 em Nice, França, houve uma corrida deste calibre, na qual participaram 8400 atletas, mais de mil estão com diarreia. Ainda bem que aconteceu depois da corrida, porque se não faz lembrar um sketch famoso dos Monty Python, que é o... Sobre corrida com incontinência. Ah, sim. Bom, o que se passa é que os atletas estarão engolidos na prova coliformes fecais. Ah, é bom. De variadas espécies de animais, ou seja, aquilo não era só lama. Por isso eu lanço aqui o apelo, corram, mas evitem lamas, ok? Evitem lamas. A não ser que sejam duas senhoras de biquíni e a noite vá alta, você é um tanque de lama, não é? Sim, mas convém que verifiquem, façam uma análise antes àquela lama. Verifiquem que é só terra com água, ok? Bom, vamos prosseguir desbravando aquilo de que é capaz a estupidez humana, sobretudo a estupidez humana regada a álcool. Depois de uma noite de copos, um inglês de 20 anos abriu os olhos de manhã, por manhã entenda-se para aí 3 da tarde, o rapaz sentia o peso da ressaca, mas sentia um peso extra que talvez não tivesse a ver com a ressaca e quando olhou para si mesmo constatou que tinha ao pescoço um cadeado gigantesco. Ele rapidamente percebeu que não o conseguia tirar pela cabeça, não senhor, aquilo não passava pela cabeça, quanto a chave não estava em lado nenhum. Então o que é que ele fez? Decidiu telefonar aos amigos com quem tinha estado nos copos para perceber o que é que tinha acontecido. Os amigos lembravam-se vagamente. Ah, eles próprios também, exato. Eles lembravam-se de lhe ter pregado a partida, que acharam gira de fazer uma vaquinha, comprar um cadeado gigantesco e prender-lhe aquilo ao pescoço. E lembravam-se de outra coisa gira, que depois de lhe terem trancado aquilo ao pescoço, deitaram as chaves fora. Ninguém sabia dizer onde, mas havia a vaga ideia de terem jogado aquilo a um rio. Está giro? Pois. Resultado, a mãe do sujeito teve de levar aos bombeiros de Coventry, parece que ainda demoraram umas horas para lhe tirar aquilo do pescoço e tiveram de usar uma senra elétrica. Ou seja, ainda bem que o bombeiro que fez isto não tinha estado na noitada de copos, porque com o nível de proximidade entre a serra elétrica e o pescoço do rapaz, podia dar-se aqui uma situação de perder a cabeça. Bom. Foi feita uma sondagem na América que chegou à conclusão que 41% dos americanos acredita que pessoas e dinossauros viveram juntos. Claro que viveram. Eu também achava isso da Annie Lennox e do Dave Stewart, dos Eurythmics, que tinham vivido juntos, mas afinal parece que eram só colegas. Eram, eram. Só o que os dizem. Bom, voltamos à informação inicial. Ela não estava a proibir o T-Rex. 41% dos americanos é muita gente e eles achavam que homens e dinossauros tinham vivido juntos, em harmonia. É no que dá a estudar a história do mundo seguindo as teorias dos doutores Ana e Barbera. Paleontólogos. Eu acho que muita gente acredita que os Flintstones são o retrato de uma era. Pessoal que quando viu o famoso filme A Guerra do Fogo ficou revoltado por não ter visto os carros movidos a pé o ano. Sim, sim. Ou os giradiscos em que a agulha é o bico de um pássaro. Pessoal que quando viu o princípio do filme 2001 disse Isto é um bocado assustador porque 41% anda bastante perto de ser metade do povo americano. É provável que haja pessoal a ver o filme Mundo Jurássico e a pensar fazem-se documentários de muita, muita qualidade hoje em dia. Vamos perguntar algo diferente que é a posteriori inventar um título para este episódio. Ah, estou em voz e giro. Pois é. Se calhar, deixa cá ver. Não me lembro. Cuidado com as bactérias de dinossauro quando forem correr. Com uma motosserra. Com uma motosserra. Não ficou melhor. 10 horas um minuto.